Olá meninas, hoje vamos fazer uma vez uma surpresa pra Peppa Peppa, sabe o que vai ser o tema? Da Barbie Vem comigo E colocar aqui, ó, o potinho Tá fazendo as bolinhas de massinha de lama, filha? Uhum Ah, porque a Peppa adora lama, né? Uhum É um suju, é na lama E eu acho que ela vai querer comer esse docinho de massinha de lama todinho, hein? É É uma festa surpresa? É, a Peppa não tá sabendo de nada, filha Não Ela não sabe de nada, vou pegar um monte Ah, foi, tá, uma lama no bolso de meu nariz Eu vou colocar dessas balanquinhas aqui, ó, em cima do bolinho Tem essa aqui, ó, de coração Um, dois, dois, três E aí E aí E aí E aí E aí Opa! Uma! Essa é minha amiga Essa é o Essa é o Baby Life Essa é o Baby Life Esse aqui É o Oaxe Esse aqui é o Pachorrão O George ainda está chegando com a Peppa Meninas, o George já mandou Uma mensagem Que ele já está chegando Anne, 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 cheguei A Peppa está lá fora Ela não desconfia de nada Ela está achando Que você E todos os amiguinhos dela Esqueceram do aniversário dela Eu coloquei uma vendinha nos olhos dela Ei, que legal Esse chapeuzinho, Anne Ele é azul, igual a minha blusa Eu gosto muito de azul Olá para todos vocês Baby Alive, Olaf e o Cachorrão Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Eu não sei porque Colocaram Essa faixinha nos meus olhos Surpresa Parabéns Para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de bebida Peppa 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 Eu vou colocar um chapeuzinho em você Peppa 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 De novo Peppa Peppa Com essa festa surpresa Eu achei que vocês tivessem se esquecido de mim Do meu aniversário Que legal! Vocês fizeram docinhos de lama pra mim Ai, que legal! Olha só! Fizeram uma decoração tão linda Colocaram flores na mesa Eu adorei também esse tema da Barbie Ficou tudo tão lindo! Parabéns, Peppa! Eu quero dizer que você é uma amiga muito querida Eu te assisto todos os dias Espero que você tenha gostado da nossa surpresa Ah, e mais uma coisinha Eu adoro brincar na lama com você Um beijo da sua amiga Baby Alive Gabi E ao Olaf, o seu amigo muito querido Eu quero dizer que eu estou muito feliz por ter vindo aqui Pra fazer pra você essa surpresa Parabéns, Peppa Pig! Te amo! Um beijão da Baby Alive Mel Uma ideia A gente vai lá fora Brincar de poça de lama Pular na poça de lama? Opa! Eu adoro! É a minha brincadeira favorita Meninas, se inscreva no meu canal Dê um like Tchau! Tchau!